salve salve galera do canal pleiton aqui e com esse vídeo em particular eu vim tirar a dúvida de um inscrito do canal que fez um questionamento e eu até então não tive tempo para responder estou tendo tempo agora e eu gostaria de explicar para ele algumas coisas a pergunta dele foi a seguinte é que tem como fazer um anime anime não é animação é um anime mesmo pelo fim da clipe é uma boa pergunta é uma boa pergunta olha só é sem base baseando-se nas ferramentas que a gente tem para animação e suas suíte né como a gente é costuma falar é que é aquele aquela plataforma que desenha você também usa para animação você usa para colocar efeito para colocar áudio para editar vídeo é da câmera então é nesse porte é de anime né que anime não é simplesmente animação aqui após eu tenho essa animação que é uma noção padrão do flipa né que é uma sozinha bem simples é onde o esquilo vai e faz é que uma animação enquanto quadros 12 né aqui ele vai um ele vai faz um movimento de pular né ele vira um loop dele pulando como se estivesse andando pulando rachando vai então é uma animação legal certo mas é para ir além disso com o flipa clipe é um pouco complicado de se explicar fazer um anime nos padrões japoneses dentro do filho do flipa clipe é uma missão não que não é impossível não é impossível mas se torna uma missão uma missão árdua e muito sofrida e nem um tanto prazerosa porque você vai falar muito para poder fazer algumas coisas só com essa aplicação vamos lá quando eu estou fazendo animação eu uso vários várias plataformas eu uso várias plataformas certo eu uso para fazer animação eu até então usava o retas mais depois eu comecei a usar o rock animator né para fazer os quadros de animação pessoal depois eu comecei a usar o o critter certo critter e agora eu estou começando a usar o tv paint sendo esse último tv paint ele é mais completão nessa questão de animação né você tem um ferramenta bem mais completa então lá você faz o os quadros de animação você faz o background você também pode exportar o background você pode fazer movimentação de câmera e você pode exportar o arquivo né no seu formato final já o flipa clica ele é um pouco bem mais simplificado começando primeiramente pelo pelos bruxo né bruxo não tem bruxo ele só tem um dois três quatro pincéis só esses pincéis são suficientes não cara não são suficientes agora sim se o cara for muito habilidoso tiver muito tempo para desenhar certo aí ele pode sim é fazer um bom trabalho mas como eu falei você vai sofrer muito e melhor se dedicar em outra ferramenta buscar aprender os alta ferramenta mais completa para que você possa desenvolver um trabalho bem mais profissional certo então bruxo é um problema que o bruxo é um problema você não tem como exportar algumas uns bruxo que facilitam a vida do desenho outra coisa você não tem formas aqui se você não tem fósseis tem textos você tem um ponto agora você tem um ação você não tem formas como são essas formas padrões quadrados círculos triângulos é cones né você não tem essa plataforma ao pronto né obrigando você até que muitas vezes desenhar no braço uma árvore uma barra de ferro né alguns triângulos alguma coisa você tem que fazer na marra outra outra dificuldade aqui também é com relação às leias né é com relação às leis aqui ele não tem uma plataforma não fica flutuante para que você tenha controle das leis aqui aqui você é totalmente obrigado a dar um ride aqui se esconde você volta a fazer seu trabalho vem aqui de novo faz uma alteração na camada e volta para com o material então isso é um problema sério é outro problema é com relação a as ferramentas de pintura é só tem um balde de tinta aqui pronto pronto só e o trabalho do baldezinho ele até que é um trabalho digno né mas exige é e saiu aqui é exige uma ferramenta bem mais complexa como de degradê é outras ferramentas que exigem por exemplo tem umas mechas linha de alteração esse quanto fica não tem outra coisa que é a questão da transformação você só copia certo ou então faz isso aqui ó o gira mas você não tem uma transformação bem mais ampla como você tem no photoshop ou no crita ou no tv plant então isso dificulta bastante é a possibilidade de fazer uma animação bem mais complexa com o flip a clip e se eu for complexo eu não falo a animação falou todo o produto final com áudio vídeo e com os background então resumindo é difícil fazer animação anime no fica no clipe é vamos redão dizer que a ferramenta foi para clipe ela foi feito é para desenho simples desenho simples mesmo coisa básica né pra coisa básica então se você vai desenhar o básico ao simples vinho então sim sim o frio você ok então é isso aí pessoal deixe seu comentário se inscreve no canal e até a próxima